Minas Gerais recebeu a primeira remessa de vacinas contra a M-pox, doença antigamente chamada de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde enviou 1.101 doses ao Estado, das quais 1.077 serão destinadas à vacinação pré-exposição e distribuída entre os municípios. As outras 24 serão utilizadas na vacinação pós-exposição e disponibilizadas apenas em Belo Horizonte. Única cidade com 10 ou mais casos do vírus nas últimas 12 semanas. O esquema de vacinação é de duas doses com 28 dias de intervalo entre elas. O imunizante é indicado para adultos com idade a partir de 18 anos, considerados de alto risco para as formas graves da infecção. Receberão as doses de vacinação pré-exposição. Pessoas vivendo com HIV, AIDS, homens cisgêneros, travestis, mulheres transexuais, com idade igual ou superior a 18 anos e com status imunológico, identificado pela contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. Profissionais que trabalham diretamente com ortopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3, de 18 a 49 anos de idade. Receberão as doses de vacinação pós-exposição pessoas que tiveram contato direto com fluídos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para M-POX, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde. Em Minas Gerais, foram registrados 619 casos confirmados de M-POX e três óbitos pela doença, segundo dados atualizados em 10 de março. O Estado ainda tem 73 casos suspeitos.